Salve, salve, ouvintes e internautas e telespectadores aqui da BCC Television, já está começando mais um Radar Paulista na TV, onde você aí nos acompanha, você, a sua comunidade, a vizinhança, familiares, amigos, acompanham sempre aqui os temas que nós trazemos para aprofundar junto aos nossos entrevistados, tá certo? Nesta segunda-feira vamos falar sobre o homeschooling, que é um tipo de educação domiciliar. Quais são as dúvidas aí que pais e educadores têm com relação a este tema? E para conversar conosco sobre o homeschooling, está conosco aqui o doutor em educação, Ismael Rocha, que vai justamente nos ajudar a entender do que se trata esse tipo de educação domiciliar, em casa, onde normalmente os pais também têm um papel muito relevante nesse tipo de educação, não só no Brasil, mas em vários países. Tá certo? Já já o doutor Ismael Rocha estará conosco aqui, já está no aplicativo, antes eu tenho aqui alguns recados para passar para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes, lembrando que o Radar Paulista na TV vai ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon, no AM 740 em São Paulo, também pela Rádio Universal de Santos em 810 KHz, nos aplicativos de rádio, nas redes sociais, no portal www.radianon.com.br e também nos aplicativos Tunin, Rádios.com e vários aplicativos de rádio. Então você se conecta pelo Radar Paulista também pela internet e nas várias plataformas digitais. Tá certo? Temos também o apoio de Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, mais informações no facebook.com.br mais espaço e lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo, mais informações no www.facebook.com.br Ateliê Comunicação SP, que também está agora com a modalidade de cursos de oratória para você fazer aquela live maravilhosa, né? No Ateliê Comunicação, mais informações também aí no Facebook. E também a nossa BCC Television, onde você produz e divulga o seu vídeo institucional, faz a sua propaganda, a sua reportagem e também o seu programa aqui conosco na BCC Television. É só entrar em contato aqui com a nossa equipe super profissional, ter o Márcio, o Verão, a Luciana, a Bethânia, o Bernardo, equipe aí sempre posta a lhe atender, sempre pronta e posta aí a atender aí as suas necessidades. Tá certo? Então, entre em contato no bcctelevision.com. Tá certo? Bom, então vamos trazer o nosso tema de hoje, o homeschooling, né? Que é uma espécie de educação domiciliar e está conosco aqui no aplicativo o doutor Ismael Rocha, a quem eu convido para participar, já está aqui conosco. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite, Ismael. Obrigado pela participação. Olá a todos, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante, que está na pauta, as pessoas têm perguntado muito sobre o homeschooling, o que significa, quais são as vantagens, as desvantagens, quais são os limites e vamos investir esse tempo todo para discutir esse tema que é tão importante para todos. É isso aí, justamente aproveitando, Ismael, eu já lhe pergunto, até para já a gente abrir esse cenário de conversa e as pessoas entenderem do que nós vamos falar, o que é, dentro da sua visão, o homeschooling? Homeschooling é o ensino domiciliar, é quando a família opta por não mandar o aluno para a escola, mas tratar todos os conteúdos que ele deveria aprender na escola em casa, ou seja, ele transfere o aluno, o estudante, o filho da escola pública ou particular para dentro do seu lar. Então, ele ou o pai e a mãe desenvolvem esse processo de ensino e aprendizagem com os seus filhos ou contratam professores particulares. Então, é um processo de substituição da escola tradicional para aquilo que acontece dentro dos lares. Isso traz vantagens, traz desvantagens, tem alguns limites e tem algumas coisas que levam as famílias a optarem por isso. Eu acho que esse é um ponto importante, o que leva as famílias a optarem pelo homeschooling, não só no Brasil, mas como em inúmeros países pelo mundo. Bom, então já vou aproveitar, até já que você me deu o gancho aí de fazer a pergunta, né? O que é, por que as famílias escolhem o homeschooling? Quais são as vantagens e desvantagens dessa modalidade de ensino? Bom, tem uma lista de itens que as famílias sempre colocam como fundamentais para que essa decisão seja tomada. Vou listar algumas para vocês. A primeira é a qualidade do ensino. A família entende que a qualidade de ensino que o filho está recebendo não está de acordo com a expectativa que ela tem. Ou seja, ela gostaria que o padrão de ensino fosse mais elevado, que ele tivesse uma quantidade maior de conteúdos, ou que estivesse um estudo também feito num outro idioma. Então, normalmente, a família não está satisfeita com aquilo que está sendo entregue, então ela opta por trazer o filho para dentro de casa e trabalhar todos os conteúdos dessa maneira. Mas, atrás desse primeiro motivo, existem outros que talvez sejam os mais significativos, que normalmente eles estão embutidos nesta fala da qualidade do ensino, mas normalmente são aqueles que realmente mais pesam. Por exemplo, se existe uma questão de eu não estou satisfeito com o padrão moral que a escola está trabalhando, apresentando seus conteúdos. Então, de repente, a discussão de gênero, a discussão de sexo, a discussão de possibilidades que a gente tem de aceitar ou não os diferentes gêneros que são colocados hoje de uma maneira tão aberta. A família é uma família mais tradicional. E diz assim, não, não aceito esse tipo de coisa sendo ensinado dentro da escola. Meu filho não precisa receber esse tipo de informação. Ou informações políticas. Nós tivemos recentemente uma discussão muito grande de escola com partido, escola sem partido. Muitas vezes os pais acham que a escola tem uma posição mais de esquerda ou mais de direita, que tratam de assuntos que, de repente, ele acha que entende que o seu filho não deveria ser objeto destes temas, desses assuntos, que os temas estão colocados muito dentro de uma tendência ideológica, de um lado ou de outro. Outro aspecto que muitas vezes é colocado na pauta é o aspecto religioso. A família é uma família de uma tradição mais católica, ou de uma tradição mais judia, ou de uma tradição muçulmana, ou de uma tradição protestante, ou de uma tradição religiosa, mais das igrejas afros, das religiões afros, e, de repente, ele não entende que a escola está dando destaque para estes aspectos. Ou, pelo contrário, está trabalhando itens que, de repente, vão discordar dos princípios que as famílias entendem que sejam princípios religiosos, que elas gostariam que seus filhos pensassem. Então, a escola vai falar mal de uma área ou de uma outra área, ou de um posicionamento, ou de um outro posicionamento, e isso, de repente, desagrada as famílias. A família, de repente, entende que a escola deva ser laica, ou seja, não deva ter nenhuma orientação religiosa, seja ela qual for, né? E a escola, muitas vezes, não tem esse papel de ser uma escola laica, tem ensino religioso, etc. Então, a família também opta por trazer seu filho para dentro de casa, ou mesmo valores, valores sociais, valores morais, valores que realmente envolvem aquela família, uma família mais tradicional, ou, pelo contrário, uma família menos tradicional, uma família mais disruptiva, e que, de repente, olha para aquele modelo formal que a escola tem e diz assim, não, meu filho precisa pensar de uma maneira mais aberta, mais descomprometida, mais solta, mais disruptiva. Então, esses são uma série de motivos que têm levado as famílias a que optem por homeschooling. Para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes e telespectadores terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil mais de 60 mil famílias cadastradas que optam pelo homeschooling. Então, não é uma coisa tão pequena, assim, esse número não é tão pequeno. E esta mais de 60 mil famílias que optam pelo homeschooling, optam exatamente por algum desses motivos, ou pelo conjunto de todos eles. Quando você diz que tem 60 mil famílias cadastradas, elas se cadastram exatamente aonde? E aí eu aproveito para te perguntar o seguinte, o que a legislação brasileira fala a respeito, já que eu gostaria de saber, e acho que todo mundo gostaria, quais são os mecanismos que as autoridades em educação têm sobre essa educação domiciliar? Esse número é levantado a partir de uma associação. Existe uma associação de famílias que trabalham ou que aplicam ou que usam o ensino domiciliar. Então, é uma associação e esse número é levantado a partir de famílias que fazem parte desta associação. Então, é um número que certamente é subestimado, a gente acredita que esse número seja muito maior, porque a gente está entendendo que são famílias que se predispõem a entrar numa associação, a participar de uma associação, que, claro, tem uma troca que permite com que realmente as famílias possam dividir experiências positivas e negativas e assim por diante. Mas não são todas as famílias que fazem parte dessa associação. Então, esse número deve ser muito maior, o que representa uma faixa bastante interessante da população brasileira. Respondendo a sua segunda questão, que é sobre os limites. Para que a família use essa prerrogativa do estudo domiciliar, ela tem que entrar com um requerimento junto a uma escola que seja próxima, uma escola pública próxima da sua residência, e ela tem que se ater às avaliações que são feitas por esta escola. Então, para que realmente o menino e a menina possam ter segurança de que terão o seu diploma, de que eles poderão, de repente, seguir estudando, eles deverão fazer as provas que a escola determina dentro de uma periodicidade que também a escola determina. Então, já existe um padrão estabelecido, há alguns ajustes de escola para escola, sendo mensal ou bimestral, mas sempre, periodicamente, é necessário que o estudante faça uma avaliação. E ele precisa ter uma nota, como todos os outros alunos, para que ele possa realmente seguir de ciclo. Quer dizer, então, todas aquelas coisas de quanto tirou de nota, já passou de ano, ficou de recuperação, quer dizer, todos esses aspectos também vão valer para quem está no homeschooling. Por quê? Porque nós temos que garantir que o padrão que está sendo oferecido pelas famílias é um padrão mínimo para que esse menino e esta menina possam continuar, possam adentrar na universidade ou possam tirar o diploma do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, tem sim essa condição para que esse processo aconteça. nós temos também, tramitando em vários estados, uma lei que vai flexibilizar um pouco isso, que não precise, de repente, ter essa burocracia de ter que entrar com um requerimento, um pedido, gerar um processo. Então, nós temos hoje, no estado do Paraná, por exemplo, já tem uma tramitação muito adiantada nesse sentido, para que realmente haja uma flexibilização maior, que seja uma opção mais tranquila de ser feita. E nós temos também um projeto de lei, uma PL, no Congresso Nacional, que também está tramitando, voltado a ter essa flexibilização maior, dessa possibilidade de que, realmente as famílias possam optar pelo homeschooling sem maior burocracia. Elas simplesmente irão até a escola, dirão que o filho está em homeschooling, então há uma matrícula, mas não a necessidade da presença em aula. Então, há um comprometimento da família que ela está oferecendo um padrão de ensino e aprendizagem no mesmo nível que a escola está oferecendo. Mas hoje, ela tem validade, o homeschooling tem uma validade perante o Ministério da Educação, as autoridades de educação? Sim, sim, tem, desde que realmente o menino ou a menina façam todas essas avaliações na escola. Então, ela pode ter o conteúdo em casa, mas a avaliação precisa ser feita na escola. Tá. Agora, deixa eu te perguntar, o ponto de vista prático, Ismael, quer dizer, você está dizendo, né, a parte, vamos dizer, burocrática. Agora, como é que funciona o dia a dia de um aluno, de um estudante que tem as suas aulas na sua residência, no seu domicílio? É um professor só que vai lá, dá todas as matérias, são vários professores, os pais ajudam também nesse ensino. E uma outra questão, até que série, vamos dizer assim, os estudantes podem fazer o homeschooling? Eles vão até a faculdade, até antes de entrar na faculdade, dá um panorama para a gente no aspecto prático. Nós temos diferentes modelos que são utilizados. Se os pais têm uma formação acadêmica capaz de dar e fornecer esse conteúdo para os seus filhos, eles não trazem pessoas de fora para que possam colaborar. Conforme o nível vai evoluindo, ou seja, se ele está no antigo Fundamental 1 e nos anos iniciais, ou no Fundamental 2, nos anos finais, os pais ainda conseguem acompanhar, porque nós estamos trabalhando ainda dentro de um universo, que é um universo mais próximo das pessoas que tenham um curso superior, que tenham tido oportunidade de fazer uma faculdade, seja ela qual for. Quando eles vão para o ensino médio, normalmente as famílias contratam professores particulares para que possam realmente dar esse suporte para esses meninos e meninas. Então, pode ser uma professora particular que trabalha com a parte mais de exatas, matemática, física, química, outro que trabalhe mais com a área de humanas, filosofia, língua portuguesa, história e assim por diante. Então, os modelos são muito diferentes e cada família se adapta a cada um deles, sem ter uma grande preocupação em relação a esse processo todo. Pode sim, este ensino considerado homeschooling ou ensino domiciliar, ele pode ser levado até o último ano do ensino médio. Nós tivemos, no ano passado, uma garota que fez toda a sua trajetória com homeschooling e entrou numa das faculdades públicas aqui de São Paulo. Então, ela fez toda a sua trajetória em homeschooling. Ela tinha uma disciplina que é extremamente importante, esse processo de separar um tempo para estudar e esse realmente é um ponto que sempre merece uma atenção, porque muitas vezes, quando está em casa, toca a campainha, o telefone toca, a avó chega, é horário do almoço, para, volta mais tarde, mas aí esquece. Enfim, esse é um grande problema que muitas vezes as famílias encontram, da dinâmica da disciplina. Quer dizer, ele precisa separar quatro horas por dia para ter aula e ele precisa separar mais duas ou três horas durante o dia para as atividades complementares, para aquilo que nós chamávamos de tarefas, quer dizer, lição de casa. Tem lição de casa, sim, mesmo sem sair de casa. Então, todas essas coisas dependem de uma disciplina, de um cuidado, de uma atenção que as famílias devem ter e eles podem levar até o último ano do ensino médio sem problema algum. Tá certo. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui, Ismael, para a sequência aqui do Radar Paulista na TV, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Eu gostaria de saber, na sequência, quais os países que liberam, que acreditam também no homeschooling e se a comunidade internacional, de maneira geral, dá aval também para esse tipo de educação, né? A educação domiciliar. Vou deixar essa pergunta para vocês, Ismael, na sequência, porque nós vamos entrar aqui num breve intervalo e a gente já retorna com o Radar Paulista na TV. Até já. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema homeschooling, que é a educação domiciliar. Está conosco o Ismael Rocha, que é doutor em educação. Eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior com relação ao que as autoridades internacionais em educação, a comunidade internacional acha do homeschooling e quais os países que também usam, usam, utilizam esse tipo de educação, ou também os países que são contrários ao homeschooling, Ismael? Há, sim, uma aceitação da comunidade internacional em relação a esse modelo de educação, ou educação domiciliar. Não há restrições. Pelo contrário, países como os Estados Unidos, isso já existe há mais de 30 anos oficialmente, que é uma tradição que a gente, quando assiste aqueles filmes mais antigos da ocupação do Oeste americano, a gente tem lá a família muitas vezes ensinando os filhos, a gente assistia aqueles filmes mais antigos que traziam essa informação, mas oficialmente nos Estados Unidos, isso já tem algumas décadas, o Canadá, a França, a Itália, Japão, Coreia, enfim, nós temos aí uma infinidade de países, Quênia, África do Sul, que realmente utilizam o homeschooling como uma prática já bastante efetivada, bastante consistente, e a comunidade internacional aceita esse tipo de proposta, porque o certificado, o diploma, ele é o mesmo, é isso que é importante que a gente aponte, ou seja, o diploma que o filho de uma família que estuda numa escola pública e vai até o ensino médio é o mesmo do filho que trabalhou com homeschooling durante esse período todo. Então é o mesmo certificado, é o mesmo diploma, e muitas vezes isso nem fica transparente para a comunidade internacional, se ele vai buscar uma universidade de fora do Brasil, vai tentar seguir carreira em algum outro país, isso nem fica transparente, porque o diploma é exatamente o mesmo, ele tem as mesmas prerrogativas para que ele possa seguir carreira. O que eu queria destacar, Renato, aproveitando essa sua pergunta, é que muitos destes países, eles constroem uma estrutura que proporciona ganhos nesse desenho do ensino domiciliar. Quero me ater a isso e deixar isso bastante transparente para todos os nossos ouvintes e telespectadores, que é o seguinte, as crianças e os adolescentes, principalmente, eles aprendem na convivência, eles aprendem no coletivo. Então, se eu privo esses meninos do coletivo, do brincar, do participar, da atividade lúdica que a escola proporciona, eles terão dificuldades em aprender ou terão dificuldades cognitivas durante a sua vida toda. Como é que eu vou traduzir isso para vocês? Quando nós temos as crianças brincando de roda, brincando de pega-pega, brincando de futebol, brincando de amarelinha, ou brincando no celular, hoje, como é uma coisa que eles fazem com muita frequência, eu tenho um processo coletivo, eu tenho um aprendizado coletivo, e isso permite com que eles aprendam a respeitar o outro, a entender e conhecer o que nós chamamos de diversidade, porque o outro é sempre diferente de mim, e isso se torna fundamental para que esse menino e esta menina possam se desenvolver nessa nossa sociedade, neste nosso coletivo. Então, quando nós privamos estas crianças deste aspecto, ou seja, quando nós tiramos estas crianças desta convivência coletiva, o que acaba acontecendo? O processo de aprendizado diminui, ele se achata, ele tem restrições para que essa criança, na sua construção neural, possa absorver todos esses conhecimentos. porque, como eu disse, para a maior parte das crianças e dos adolescentes, o processo do aprender é um processo coletivo, ele aprende com os amigos, com os colegas, por isso de todas essas atividades que todos nós passamos, de todas essas brincadeiras que todos nós passamos, e que são tão importantes, e que a gente observa hoje ainda nas escolas, as crianças brincando no pátio, correndo, brincando de pega-pega, subindo nos brinquedões, etc., etc. O que acontece nos países em que isto já está estabelecido há mais tempo? O homeschooling está estabelecido há mais tempo. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as atividades coletivas, elas são muito presentes. é uma sociedade que tem as atividades coletivas como prática. Então, a gente sabe que eles fazem piqueniques, a gente sabe que eles participam muito das comunidades religiosas, as igrejas são muito presentes, e eles têm atividades coletivas na igreja, eles têm muitas atividades nos clubes, os clubes são muito presentes na sociedade americana, Então, eles vão aos clubes para jogar, para participar, para brincar, para participar de competições e assim por diante. A própria comunidade tem atividades que são colocadas assim. Então, um dia de uma determinada festa, de outra festa, a comunidade se organiza, tem lá as mesas e cada um traz alguma coisa, a gente vê isso muito em filmes, e eles aprendem, e eles brincam, e eles têm essas atividades todas acontecendo, eles têm muitas competições. Então, a gente passeia, mesmo pelas cidades pequenas dos Estados Unidos, a gente vê vários e vários campos de basquete, quadras de basquete, e eles têm ali as atividades, várias atividades em campos de futebol, feminino, masculino, e assim por diante. Então, o que acontece na sociedade? Mas, Mael, deixa eu te perguntar um negócio, já que você está falando tudo isso, eu acho que é relevante, claro, até para que a sociedade brasileira também tenha uma ideia do que países como os Estados Unidos fazem, mas que ampliam também essa maior convivência, tem esse efeito. Agora, por que que no ano 2021 nós estamos tendo esse tipo de discussão? Ou de 2020 para cá? quer dizer, nos últimos anos, o homeschooling, eu me lembro que no meu tempo de escola não tinha essa discussão, não sei se havia, mas havia talvez um outro tipo de cenário para situações muito peculiares, vamos dizer assim. Eu não vejo, eu não via isso. Agora, de um tempo para cá, começou essa história de homeschooling. Por que isso, na sua opinião? Agora, nesse período? Você está falando de Brasil, porque isso veio para a pauta no Brasil. Isso. Principalmente porque as famílias acabam acreditando que o padrão de ensino que os seus filhos estão recebendo não atende aquilo que eles têm como expectativa. Nós temos, principalmente no ensino público, e nós sabemos disso, infelizmente, uma qualidade bastante discutível naquilo que os meninos e meninas aprendem no ensino público. A gente sabe que os professores ganham pouco, as condições de trabalho são muitas vezes precárias, as escolas estão sucateadas, etc., etc. Muitas vezes a gente tem, ali dentro das escolas, até um certo conflito, uma formação de grupos. Nós temos uma presença muito grande hoje nas escolas daquilo que nós chamamos de bullying, ou seja, as pessoas são muitas vezes, as crianças são muitas vezes colocadas em posições ridículas, nas quais elas se sentem muito acanhadas. tudo isso tem levado a que as famílias optem por trazer seus filhos para dentro de casa. Então, eles dizem, ele está mais seguro e eu tenho controle sobre aquilo que ele está aprendendo, e tem um componente terceiro também, Renato, que é o componente de segurança, que muitas vezes as famílias entendem que, hoje, estar numa escola pública ou particular, o trajeto até a escola, muitas vezes pode acarretar uma certa preocupação em relação à segurança. Então, nós temos uma série de fatores que fazem com que, muitas vezes, as famílias optem por o homeschooling, e que são fatores externos, são fatores que fazem parte da conjuntura da qual nós estamos vivendo. É por isso que esse tema vem para a pauta e vem com uma força muito grande. É. Por isso que eu quis realmente entrar nessa questão, Ismael, porque essa questão da convivência que você falou, que nos Estados Unidos eles têm convivência em clube, isso aqui, com as várias opções de se encontrar, se reunir, porque também o aluno que fica aprendendo em casa, direto, sem esse contato, acredito que ele também venha a ter, isso eu estou dizendo aqui, não sou especialista na área, mas estou aqui comentando, uma questão de relacionamento também futuro, porque é com as amizades, é com os bons contatos que são feitos ao longo da vida, que também as portas são abertas, inclusive em níveis profissionais, em níveis educacionais, em níveis de pesquisa, tudo isso contribui, né, Ismael, para que os jovens tenham um caminho, vamos dizer assim, mais aberto para apreenderem os conteúdos ao longo da vida. Você acredita nisso ou você acha que realmente o homeschooling é uma saída saudável dentro dessas condições que você trouxe? No Brasil, não acho que o homeschooling seja uma saída saudável. ele é possível, mas ele não se resume a transformar uma série de conteúdos em aprendizado. Isso é um erro pensar, por isso que eu temo muito pelo homeschooling no Brasil, porque essas crianças são privadas de todos esses contatos e que realmente, Renato, isso vai, lá na frente, trazer consequências, trazer consequências de relacionamento, de capacidade de trabalhar em grupo. Eu quero voltar para a BMCC. A BMCC é a base nacional curricular, comum curricular, que foi definido há alguns anos, que estrutura tudo aquilo que os alunos precisam aprender. Ou seja, a base nacional, ela diz, o aluno pode estar no interior do estado Piauí ou no interior do estado Rio Grande do Sul, ele tem que aprender estes conteúdos. Só que a BMCC trouxe uma coisa importante pela primeira vez na história do Brasil, na história da educação brasileira. Ele trouxe a necessidade de se trabalhar algumas competências, ou seja, algumas coisas que estes meninos e meninas precisam ter ou saber quando saem do ensino médio. Algumas competências, eu tenho aqui a lista de todas elas, é uma lista muito grande, eu só vou destacar algumas. Por exemplo, uma competência é empatia e cooperação. Quer dizer, os meninos e meninas precisam aprender a trabalhar em grupo e terem empatia, ou seja, saber trabalhar com o diferente, ter a capacidade de trabalhar em grupo, de ouvir. Isso é uma competência que está na base nacional. Se eu tenho o meu filho privado da convivência, como é que ele vai desenvolver esta competência de saber trabalhar em grupo, de ter resiliência, de ter empatia? Isso não vai acontecer. É impossível, porque eu estou privado. Isso só acontece coletivamente. Uma outra competência, Renato, muito interessante, que está na lei, está na BNCC, é a capacidade de argumentação, ou seja, capacidade de ter uma informação e argumentar a favor ou contra esta argumentação. E eu só faço isso no coletivo. Eu só defendo a minha ideia quando eu estou no grupo. Com o meu pai, minha mãe, ou com o professor particular, não tenho como defender a minha ideia, porque ou eles vão concordar ou discordar, normalmente eles têm um poder maior do que eu, e eu acabo tendo que concordar com eles. Então, esse é o problema da gente realmente ir para o homeschooling, assim como se fosse a solução para todas aquelas mazelas que nós enxergamos na educação brasileira. Não, tem que ter muito cuidado em optar por isso, porque esses aspectos que vão além do aprendizado, do conteúdo, são aspectos que vão compor a formação desse menino para a vida toda. E essa é uma responsabilidade que os pais precisam ter, certamente. Sem dúvida nenhuma. Os pais e também os educadores, que realmente têm aí esse papel, inclusive, na formação das novas gerações com relação à educação e com relação, também você disse, da empatia, de questões que estão ligadas diretamente ao relacionamento entre os jovens, entre as crianças e tudo mais, e que isso só se obtém realmente convivendo com os diferentes. Se a gente não conviver, não vai saber nunca como é, apesar das dificuldades. Muitas vezes, como você disse, a questão do bullying, que às vezes também é um sofrimento. Acredito que em algumas situações específicas, realmente, o homeschooling caia numa determinada época, numa determinada situação, caia bem, vamos dizer assim. Bom, Ismael, infelizmente, o nosso tempo está acabando, eu gostaria de te oferecer os minutos finais para você trazer uma mensagem sobre tudo que nós conversamos aqui dentro do tema homeschooling. Primeiro, obrigado pela oportunidade para conversar com vocês, com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Falar de educação é sempre muito importante. Eu tenho levantado a bandeira de que falar de educação é necessário a hora que a gente está tomando o café da manhã, no almoço, no jantar, no final de semana, na casa da sogra, é necessário que a gente fale sobre educação. Nós falamos de futebol, nós falamos de política e educação sempre está colocado ao lado. E é necessário que a gente traga esse tema para a mesa, porque aí nós vamos poder escolher melhor os nossos gestores, a gente vai entender as propostas que eles trazem e assim por diante. Vamos falar de educação e é por isso que eu agradeço essa oportunidade para falar com esse público todo que o seu programa atinge. E depois, temos que tomar cuidado nas nossas decisões com relação à educação. Nós temos que entender os motivos e as consequências que cada uma das decisões que nós tomarmos em relação à educação vai trazer. Podemos optar por homeschooling? Sim, mas nós temos que entender tudo aquilo que envolve toda a necessidade da gente complementar aquilo que é trabalhado a partir dos conteúdos. Então, vamos ter muita atenção, vamos pesquisar muito, vamos ouvir muito antes que a gente tome as decisões, porque nós estamos falando do futuro dos nossos filhos, nós estamos falando do futuro da nossa nação, porque quem será líder do nosso país serão realmente os meninos que hoje estão na escola e a gente tem que dar condições para que eles sejam líderes e líderes de verdade. Essa é a nossa esperança, um abraço para todos vocês e obrigado. Tá certo, Silvio Maior, agradeço demais os seus esclarecimentos, o seu ponto de vista, inclusive, e a sua experiência, a sua vivência também em educação, que nos ajuda aqui a entender um pouco mais sobre o homeschooling dentro aqui do Radar Paulista na TV. E fica aqui o convite para novas participações sempre que possível quando tratarmos desse tema. Tá certo? Muito obrigado. Agradeço também a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que nos acompanharam aqui no Radar Paulista na TV, deixando sempre o convite para você estar conectado, estar ligado conosco todos os dias no Radar Paulista pelo rádio, também aqui pela TV, deixando um grande abraço, uma ótima semana a todos e até a semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá! E aí Se inscreva no canal.